Fala galera, hoje eu estou com mais um vídeo para vocês e vou ensinar para vocês como ter um PC de sucesso vou ensinar assim, como dar um PC bom com dados bons, e vou dar umas dicas para vocês primeiramente, para organizar sua PC aqui no meio, você deixa pastas você pode ver, pastas e o Microsoft Word aqui em baixo, seguindo eu consigo baixar o Paint aqui o Paint e o clavar o clavar é um teste de... é tipo uma aula de como deixar bem computador isso aqui eu recomendo no Paint, certo? então eu fiz um programador para gravar certo? aqui você deixa tipo essas coisas que eu não vou usar muito mas que são importantes, você deixa aqui aqui na meio, pastas aqui são as coisas importantes ok? aqui você deixa o Google tipo Google... o Google não é... Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox e seus jogos eu tenho aqui só o Google Chrome e meus jogos essa é a área de trabalho configuração do seu computador tem aqui em personalizar é que você vai dar umas dicas aqui o que você faz para que o seu computador tem feito aqui também você escolhe o ponteiro, o nome que você quiser e o tema do seu marco do seu computador eu vou escolher o meu então eu não vou mostrar agora... organização é o terceiro passo você pode ver que eu tenho documentos vamos abrir aqui a pasta para vocês tem documentos meus, textos e essas coisas certo? é o básico que você precisa ter pastas uma pasta com todas as suas pastas que é a mais importante uma pasta de fotos músicas e essas coisas também é bem importante eu tenho aqui porque eu não tenho só tenho fotos aqui você pode deixar documentos importantes eu tenho aqui o Crossfire Hackers não é Hackers que eu uso Hackers, tá? é nome de Hackers que eu coloquei aqui nesse documento para passar para Z8, né? do Crossfire aqui eu faço o curso da Whitson então eu defino os meus trabalhos aqui e o Shared Folder eu vou ensinar aqui o que isso faz Ares e o Shared Folder Ares você baixa vídeos de músicas e o que você baixa vem com o My Shared Folder ok? beleza aqui você tem pastas de jogos também você pode ter aqui não precisa abrir o Microsoft tá? isso aqui eu vou falar a organização dessas pastas aqui, certo? Próximo passo a anti-vílios Avast se prefira ter ele atualizado o computador vai pegar rápido fácil, certo? então, próximo passo pegar o avast abrir, né? ela nem precisa com avast chábulo na verdade só uma dica você precisa ter um avast atualizado ali tá acho que com algumas opções atrás mas ainda serve beleza, aqui ó aqui ó que tal avast? aqui eu sei se você é só que tiver o emílio é que você não estiver você não vai estar protegido, certo? o que você faz? vem aqui ó vem aqui ó vem aqui em atualizar, certo? organização organização primeiro passo área de trabalho organização organização tema de tela perfeito antivírus antivírus atualizado e esse é organizado são as nossas básicas essas são as dicas básicas pra você ter computador organizado eu vou ficar bem aqui na linha e vou mostrar os meus dados do computador que eu tenho nele beleza, vamos ver aqui vocês vão ver o que tem área de trabalho o que tem na minha área de trabalho organizada tomlades o que eu recomendo fazer nos tomlades baixar coisas ou baixar fotos na internet que você vai usar ou vai servir pra alguma coisa importante isso aqui e locais tem as pastas importantes do seu computador que é tudo eu organizadinho que eu fiz e eu vou mexer tudo isso aqui porque eu estou mostrando tudo que eu organizei tá? nas bibliotecas de vídeos documentos imagens músicas seus documentos e suas pastas também estão aqui imagens eu não tenho imagens mas tem as que já vem acontecendo músicas eu não tenho música só a amostra de músicas que eu já não conhecei também vídeos eu escolhi o vídeo que estava aqui então não entendo eu prometo a monitor do computador que tem a resolução do computador isso aqui isso aqui é o que o windows tem de dados o que os dados do windows tem de pastas vou escrever isso aqui eu não recomendo escolher coisas que você não sabe que é mas como eu sou um profissional no computador mais ou menos eu sei o que fazer então eu vou escolher eu escolhi e aqui eu não tenho nada então rede não né? não tenho nada rede não é não interessa mas eu não tenho nada que eu vou escolher essas porras ai tá valendo eu acho que um resumão de como mexer bem no computador como ter ele bem organizado certo? então é esse é o vídeo falou espero que vocês tenham gostado então se inscreva e vocês no outro resumindo como mexer no windows até um computador organizado não se tiver dúvida alguma coisa eu quero saber mais coisas que eu ensino pra vocês falou até mais